Mas vamos lá, vamos, o Ademir de Souza já está com a gente na linha, sete horas e trinta e nove minutos. Alô, Ademir, bom dia, tudo bem, Ademir? Bom dia, Beto, bom dia, Adalberto, bom dia, Felipe Maiane, a toda a equipe da Saudades FM, bom dia a todos os ouvintes. Bem, Ademir, a a vacinação tem tomado o o rumos aí de vacinar agora por por idade, né? Mas o que está facilitando e o que está ajudando até na na nesse conjunto de vacinação é a pré-inscrição que a pessoa está fazendo, né, Ademir? De que forma está acontecendo aqui em Matão, Ademir? É, pois é, Beto, é como você sabe, a gente tem falado nas oportunidades aqui, nas entrevistas, é que nós adotamos aqui na cidade de Matão um processo de fazer um agendamento, a gente tinha dois critérios objetivos na forma de escolher esse método para fazer a vacinação. O primeiro deles é não fazer aglomeração, fazer filas nos postos de saúde, até porque os postos de saúde, independente da vacina que está sendo aplicada e esse tipo de vacinação que há uma demanda de praticamente toda a população, tanto independente de serem aquelas pessoas que usam mais frequentemente os postos, as unidades básicas de saúde, nós temos uma demanda de pessoas também que normalmente não uso, quer dizer, a população praticamente inteira vai passar nesse processo todo pela pelas unidades de saúde. Então nós optamos por fazer o processo através de agendamento, conforme as faixas etárias são divulgadas pelo governo do estado, nós vamos anunciando também fazendo o agendamento para que a gente possa ter mais tranquilidade. O segundo critério é para que a gente não tenha perda de vacinas, né? Então na medida em que vem os frascos conforme a vacina, você pega por exemplo a AstraZeneca, ela vem em frascos de cinco doses e a Coronavac vem em frascos de dez doses, portanto as unidades de saúde acabam convocando eh na AstraZeneca de cinco em cinco pessoas, na Coronavac de dez em dez pessoas, assim a gente evita filas e aglomeração e a gente tem mais tranquilidade pra fazer a aplicação da vacina. E um outro processo que é muito importante é que o sistema de vacinação no país, eles implantaram o sistema que é chamado de vacivida, né? No caso de São Paulo tem o vacinômetro, né? E esse esse sistema ele permite que as pessoas eh possam fazer o seu pré-cadastro, porque o cadastro da vacinação ele tem uma série de dados eh que são preenchidos nome, endereço, telefone eh inclusive também dos vacinadores, além da gente ter o controle de quem são as pessoas, de qual é o lote da vacina que ela tomou, qual foi o dia que ela tomou, qual foi o local que ela tomou, você tem o controle também de quem é a pessoa que vacinou eh o paciente, quem é o vacinador, qual é o interesse dele, qual é o telefone dele, quer dizer, todos esses dados são colocados nesse sistema, há um controle nacional eh do do processo de vacinação, exatamente por isso a gente acompanha diariamente os dados que são divulgados pela imprensa eh do número de pessoas vacinadas, do número de pessoas que eventualmente não tomaram a segunda dose e assim por diante. Então eh o que a gente pede pra população porque isso também facilita na medida em que você entra no site da do vacinômetro em São Paulo, no vacivida, você já faz o seu pré-cadastro e fazendo esse pré-cadastro no momento que você chega lá na unidade de saúde, a pessoa só com o seu nome, o número do seu CPF, por exemplo, já puxa todos os seus dados. Isso facilita o quê? A vacinação vai mais rápido. Você faz o cadastramento eh faz o registro da vacina naquela data mais rapidamente, só fica pro vacinador colocar ali eventualmente algum dado que você não tenha preenchido e o lote da da vacina, né? O lote que você tá recebendo a vacina, então isso torna a vacinação também mais rápido. Se a pessoa não faz o o pré-cadastro, ela chega lá na unidade básica de saúde, você tem que digitar todos os dados dela primeiro, portanto é muito importante que a população independente de estar na sua faixa de vacina ou não, que a pessoa já entre lá no sistema, faça o seu pré-cadastro, deixe tudo pronto. E aí na medida em que a secretaria vá anunciando quais são as faixas, quem são os qual é o público que vai tomar vacina, eh aí sim ele faz o contato na sua unidade de saúde mais próxima, faz o seu agendamento e aí é só aguardar que as próprias unidades ligam pro paciente e falam ó, sua vacina vai ser tal dia, tal hora aqui na unidade. É, esse pré-cadastro ele tem um site, né? Que que pra ser acessado, né Admir? Exatamente, é o vacinômetro em São Paulo, você procurar aí na 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 internet vacinômetro ele vai, você vai achar rapidamente, é até porque assim, é um que é um tipo, é o tipo de site que tá na lista dos mais procurados no país hoje, né? Portanto é muito fácil de encontrar na internet o vacinômetro pra que você possa ter o acesso e fazer o seu pré-cadastro. Aí a gente vê outras cidades também fazendo o mesmo tipo desse pré-cadastro, né? Isso significa que isso funciona, né? Realmente funciona, né? A organização ela é tudo, né? Muita gente reclama, eu fico esperando, esperando, se fizer o pré-cadastro você vai dizer ó, tua vacina chegou tal, acontece rapidinho isso daí na cidade da da região também eh estão acontecendo isso eh apesar da vacinação estar na faixa etária de cinquenta, cinquenta e nove anos, né Admir? Não importa a idade da pessoa, ela pode ligar ela e fazer o pré-cadastro se ela ainda não tomou vacina. É exatamente, não importa a idade que você tem, sendo maior de dezoito anos, você pode entrar lá, fazer o seu pré-cadastro e aguardar a faixa etária, como essa semana que nós iniciamos já ontem, né? A nossa cidade, como você bem sabe, na verdade o plano nacional de imunização pra que a gente possa esclarecer isso pra população. Primeiro você tinha um critério que foram os primeiros critérios adotados lá no mês de janeiro ainda, né? Quando começou a vacinação, no caso de Matão, nós começamos no dia vinte de janeiro, quando nós estivemos lá no posto de saúde do centro, ainda com a presença do nosso saudoso prefeito Adalto Scarduelli, estávamos lá pra receber as primeiras doses de vacina que chegaram à nossa cidade, naquele momento novecentos e vinte doses da vacina Coronavac, que foi a primeira vacina que chegou na nossa cidade. Então, a partir de lá pra cá, o critério, o primeiro critério pra vacinação foi os profissionais da área da saúde e logo depois nós começamos pela faixa de idade, porque o público prioritário no início da vacinação eram as pessoas acima de sessenta anos de idade. Então, vieram por faixa, né? Foi de acima de oitenta anos, depois de setenta e cinco a oitenta e assim por diante, foi baixando de cinco em cinco anos as faixas etárias, até que se terminou esse chamado grupo prioritário, que eram as pessoas acima de sessenta anos. Quando terminou essa vacinação, o governo do estado de São Paulo achou por bem criar alguns critérios e que saíram dessa lógica que tinha o início do Plano Nacional de Imunização. Então, aí foram chamados professores, foram chamados vários outros tipos de segmentos e depois iniciou-se um processo de vacinação, também por faixas de idade, mas somente aquelas pessoas que tinham comorbidades. Então, tinham algumas doenças que eram previstas e que as pessoas foram sendo convocadas para poder serem vacinadas independente da idade, porque nós já pegamos, já chegamos nessa idade das comorbidades já acima de dezoito anos, né? Foi primeiro a faixa de cinquenta a cinquenta e nove, depois quarenta e cinco a cinquenta, quarenta a quarenta e cinco e finalmente a última faixa chamada, né? Para quem tinha comorbidades era de dezoito até trinta e nove anos e aí se encerrou esse processo. Semana passada, o governador anuncia em São Paulo um novo calendário e a pretensão do governo do estado de São Paulo, segundo o calendário que se foi divulgado, é que até o mês de setembro toda a população adulta, ou seja, toda a população acima de dezoito anos possa receber pelo menos a primeira dose da vacina no estado de São Paulo. Então, esse foi o anúncio que foi feito na semana passada e nós, em função disso, já na segunda-feira, iniciamos o processo aqui na nossa cidade, porque a gente já tinha pessoas cadastradas, iniciamos a vacinação da faixa de cinquenta a cinquenta e nove anos, com ou sem comorbidade. Portanto, nesta semana, as pessoas que têm de cinquenta até cinquenta e nove anos, independente de ter comorbidades ou não, ela pode procurar o posto de saúde, pode fazer o seu agendamento e aguardar a prefeitura, a secretaria, através das suas unidades, já estão ligando para essas pessoas, para que as pessoas possam ser vacinadas, desde que esteja nessa faixa etária de cinquenta a cinquenta e nove anos. Ainda essa semana, pelo calendário, já deve-se iniciar também, aí nós vamos, no momento oportuno, fazer esse comunicado a toda imprensa, deve comunicar também, já também, o anúncio dos quarenta e cinco aos cinquenta anos, mas, por enquanto, nós estamos fazendo na faixa de cinquenta a cinquenta e nove anos, esse é o público que está sendo vacinado nesse momento. Tá certo. Ademir, mais médicos aí, né? Mais especialidades já estão à disposição aqui em Matão, Matão que viveu os últimos anos aí com uma falta danada de médico, né? E agora começa aos poucos repor, né? Em várias especialidades, é o que está acontecendo, né, Ademir? Outros médicos já estão à disposição na rede, Ademir? É, na verdade, assim, como toda a população tem acompanhado o início da administração do nosso querido prefeito Adalto Escardo Eli, ele assumiu esse compromisso com a população, que era uma das prioridades do seu governo fazer aí uma retomada desse trabalho de atendimento de médicos, principalmente especialidades. Nós tínhamos ainda uma falta de médicos nas nossas estratégias de saúde da família, acabamos, o prefeito Adalto acabou mandando um projeto de lei pra Câmara Municipal no mês de fevereiro, pra que a gente pudesse fazer uma parceria com o Hospital Carlos Fernando Malzoni, pra que a gente pudesse retomar esse atendimento das especialidades e também os médicos do ESF, complementar todas as equipes através de um convênio com o hospital. Esse processo se iniciou já e nós acabamos fazendo, através do programa Mais Médicos pelo Brasil, uma adesão a esse programa do governo federal e que liberou pra cidade de Matão oito médicos. Esses oito médicos já iniciaram o atendimento nas nossas unidades de estratégia de saúde da família, só pra que você tenha uma ideia, desde o dia vinte de maio, que foi quando eles começaram efetivamente a trabalhar nas unidades, nós já atendemos até o dia de ontem quase seis mil pessoas, quase seis mil consultas foram feitas nessas unidades de estratégia de saúde da família, o que é um contingente de pessoas é bastante considerável, inclusive nesse momento de pandemia, porque as pessoas com dificuldade, o nosso pronto-socorro que acabava atendendo todo esse contingente de pessoas, eles estão podendo ser atendidos agora nas nossas unidades. E a segunda fase que também o prefeito Adalto havia pensado nisso e que o prefeito Cidio Ferrari evidentemente nos determinou que a gente desse continuidade nesse trabalho e nós continuamos fazendo toda essa discussão, emitimos já a ordem de serviço ao hospital que está providenciando essa contratação. O prefeito Cidio Ferrari vai receber agora na próxima quinta-feira amanhã, né? Mais precisamente, às onze horas da manhã vai acontecer uma reunião no gabinete do prefeito Cidio Ferrari, eh pra que possa efetivamente se fechar eh essas contratações e a nossa expectativa já está tudo preparado, nós estamos, tivemos ontem uma reunião de integração com os médicos que vão começar eh atender nas nossas unidades básicas de saúde e nós já temos os horários definidos, os locais que esses médicos vão trabalhar. Então o prefeito Cidio Ferrari recebe amanhã às onze horas no seu gabinete o doutor Saulo Quarteiro que vai ser o nosso novo ortopedista que vai atender na rede, o doutor Issachi eh que vai ser o nosso novo clínico geral que vai atender, eh o doutor Leonardo que vai ser o novo infectologista que substituirá o saudoso doutor eh Luiz Torquio Neto que faleceu este ano em recorrência da covid. Vamos receber também o doutor Scarpellini que é pediatra, o doutor Silveira que também é pediatra já da rede eh e vão continuar ampliar o atendimento deles na rede básica de saúde. Vamos receber a doutora Tiziane que é a nova pneumologista que vai atender na nossa rede básica de saúde. Então esses são os profissionais que a partir de segunda-feira dia vinte um estarão nas nossas unidades básicas de saúde além dos oito médicos de estratégia nós teremos também esses médicos agora nas unidades básicas de saúde. Nós já estamos em contato com as nossas coordenadoras de UBS pra que possam já ser iniciados os processos de agendamento dessas consultas que a gente sabe que há uma demanda muito grande e o prefeito Cidio Ferrari quer que já na próxima segunda-feira a gente possa dar continuidade a esse trabalho pra que a gente devagarzinho possa ir reestruturando toda a nossa rede básica de saúde e dar um atendimento condizente pra nossa população. É pelo tempo que ficou, né? Há vários anos aí sem muitas especialidades, no começo agora principalmente a a procura deve ser muito grande, né Ademir? Como você disse, né? Sem dúvida nenhuma, nós eh nós tivemos eh toda a população de Matão sabe, a gente enfrentou a prefeitura que eu tô dizendo, enfrentou uma dificuldade nessa questão da contratação dos médicos que é como se sabe por concurso público. Há uma grade de horas que precisa ser cumpridas pelo concurso público que é o médico trabalhar quarenta horas semanais, ou seja, oito horas por dia eh trabalhando na prefeitura e isso cria uma dificuldade pros nossos profissionais, porque evidente os profissionais além do trabalho que eles prestam nas unidades básicas de saúde, as pessoas profissionais, eles têm consultórios médicos, eles têm acompanhamento de pessoas que estão internadas no hospital Carlos Fernando Malzoni e outros eh trabalhos que eles desenvolvem profissionalmente. Então, ficar quarenta horas na grade da prefeitura municipal criou uma certa dificuldade e isso de um certo tempo pra cá, de dois mil e quinze, dezesseis pra cá, começou a fazer com que os médicos começassem a deixar a rede municipal de saúde, isso criou pra prefeitura e criou evidentemente pra população uma dificuldade muito grande. No governo passado, o prefeito Ednard Schittini havia feito um uma uma licitação e contratado uma empresa que prestava esse serviço, então a gente tinha também o atendimento mais através dessa empresa e que é o que a gente está alterando, nós queremos que esse atendimento ele não seja marcado um dia ou outro só, mas que a gente tenha de uma forma perene o atendimento nas nossas unidades básicas de saúde, inclusive pra que esse trabalho, essa resolutividade que possa haver na rede seja com acompanhamento efetivo, o cara vai no médico hoje, o médico, o doutor X atende ele, que ele possa ter, por exemplo, um retorno, que ele possa ter um acompanhamento com o próprio médico que faz o diagnóstico eh de uma eventual patologia que esse paciente tem. Então eu acho que com isso a gente vai estruturando a nossa rede de novo, nós conseguimos inclusive através desse convênio com o hospital, colocar também atendentes nas nossas unidades de estratégia de saúde e família e vamos fazer isso também nas unidades básicas de saúde, porque a gente tinha além da falta dos profissionais, nós tínhamos também uma grande dificuldade que era a falta de profissionais eh da da equipe de apoio, portanto as nossas enfermeiras, pra você ter uma ideia Beto, eram as mesmas pessoas que faziam o atendimento, que marcava a agenda, que atendia o telefone, que coletava o exame. Então isso criava uma dificuldade bastante. Muito difícil. Muito difícil. Bem, aos poucos aí a a as coisas vão se normalizando a partir da próxima segunda-feira, dia vinte e um, então não precisa correr para marcar, né? Né? Os médicos estarão aí, já estão contratados, vão começar a atender e isso é muito bom. Ademir, obrigado pela pode pode falar, Ademir. Não, se me permite, exatamente isso, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Certo. É, para pedir, o prefeito Ciro Ferrari tem falado com a gente nesse sentido, inclusive deve também falar isso com o médico, nós vamos iniciar o processo, vamos pedir calma para a população, né? A estratégia, a forma de contratação que foi feita, eles vão atender no mínimo quinze pessoas por dia, portanto a gente tem aí um um contingente de aproximadamente setenta e cinco consultas por semana por cada especialidade dessas, então a nossa expectativa é evidente que existe essa demanda reprimida, mas a gente aos poucos vai retomando a normalidade desse trabalho, então peço calma a população, vamos fazer o seu agendamento, aqueles que têm mais necessidades, mais urgentes, mas a gente vai aos poucos colocando a casa em ordem, aos poucos a gente vai retomando esse atendimento para que a população tenha esse atendimento formalizado. O prefeito Ciro Ferrari tem pedido essa dedicação por toda a parte da Secretaria da Saúde e nós estamos aí bastante satisfeitos com o que foi feito até agora e se Deus quiser, com muita calma, com muita tranquilidade, o nosso prefeito vai continuar dando esse trabalho, vai continuar dando todo esse apoio para que a gente possa normalizar muito rapidamente toda essa situação. Acerto, Ademir, obrigado pela sua participação, viu Ademir? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço aí para que vocês possam permitir que a gente possa falar com a nossa população, reafirmando essa semana as pessoas de cinquenta, cinquenta e nove anos, procurem as unidades básicas de saúde, procurem as SFs que nós estamos fazendo aí o agendamento para que a gente dê continuidade a essa vacinação. Muito obrigado, bom dia a você e todos os seus ouvintes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.